Agora nós vamos falar sobre a diferença entre onde e aonde. Onde é uma expressão que indica uma ideia de coisa parada, sem movimento. Por exemplo, onde está meu livro? Onde você mora? Nesses dois casos poderíamos substituir o onde por em que lugar. Observe, em que lugar está o meu livro? Em que lugar você mora? Já o aonde dá a ideia de movimento ou dinamismo. Por exemplo, aonde você vai com tanta pressa? Aonde você quer chegar com as suas ideias? Nesses dois exemplos poderíamos substituir a expressão aonde por a que lugar. E ficaríamos então com a que lugar você vai com tanta pressa? A que lugar você quer chegar com as suas ideias? Aqui na Bahia temos uma gíria. Aonde? Essa gíria, obviamente, não indica lugar. Indica surpresa e negação. Você vai ao jogo? Aonde? 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 Obrigado.